Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo de comparação de elencos aí, depois de fazer comparação do Cruzeiro com o Palmeiras e também com o Flamengo. O time de hoje a ser analisado aí é o Grêmio, atual campeão da Libertadores e também apontado como um dos elencos mais fortes do Brasil nessa temporada de 2018. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões a partir do vídeo. Lembrando que esses 36 jogadores do Grêmio que aqui estão, são realmente muitos jogadores na minha visão, mas esse é o elenco que está disposto no site oficial do clube. Portanto, eu confesso que tem alguns atletas aqui que eu realmente não conheço, que nunca vi jogar, mas já podemos fazer uma análise aí geral dos elencos como um todo e eu vou falar, obviamente, de quem eu conheço. E já aproveito para esclarecer sobre o Cruzeiro, que no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tanto o atacante Judivan quanto o volante Nonoca, eles que têm sido ligados aí a empréstimos, né, no caso do Nonoca para o esporte, o Judivan falou sim em esporte, falou também em América Mineiro, até o momento que eu estou fechando esse vídeo, nenhum dos dois foi oficialmente emprestado, então falarei deles como atletas do elenco principal do Cruzeiro, ok? Aqui os jogadores do Cruzeiro que estão listados, né, goleiro Fábio, Rafael Reserve Imediato, terceiro goleiro Lucas França e o quarto goleiro Vitor Eudes, que inclusive renovou o contrato recentemente. Para a zaga são seis opções, Digão, Murilo, Manuel, Dedé, Léo e o Arthur, que é um jogador da base, né, a sexta opção, jogador que menos joga por aqui. Lateral direita temos Edilson, velho conhecido dos gremistas, e Ezequiel. Na lateral esquerda temos Egídio, Marcelo Hermes e Vitor Luiz, Vitor Luiz da base, que ainda nem estreou pelo profissional. E vale ressaltar que o Lucas Romero é constantemente improvisado na lateral direita em casos de necessidade. No meio campo para a posição de volante, o Cruzeiro tem aí Lucas Silva, Henrique, Romero, Nonoca, Bruno Silva e Ariel. Além disso, o Robinho e o Mancoejo também podem jogar como volantes, em um esquema com três volantes preferencialmente. Na linha de meias, né, o Cruzeiro tem aí Thiago Neves e Arrascaeta. O Thiago Neves é um meia central que também pode jogar pela direita. O Arrascaeta, um segundo atacante, meia central, que joga preferencialmente também pelo lado esquerdo. Além disso, temos Rafael Sobs, que é um segundo atacante. David, que é um jogador que também joga pelo lado esquerdo. Rafinha, que joga pelos dois lados. E o Rafael Marques, que faz raiva em qualquer posição que seja colocado. E como opções de centroavante, temos Raniel, Fred, Sassá e Judivan. Fred, o titular, Raniel, terceira opção, Sassá, o reserva imediato do Fred. Se bem que tanto Sassá quanto Raniel tiveram aí longas paradas por lesão. E o Judivan teve a parada mais longa ainda, foram quase três anos. Já falando sobre o Grêmio, o goleiro titular, Marcelo Groi, reserva imediato, Paulo Vitor. Aí o terceiro goleiro, eu acho, que é o Bruno Grassi. Pelo menos eu vi ele jogando bastante no gauchão naquele início de temporada. Tem também o Léo Jardim e o Breno Costa. Pra zaga, o Grêmio tem aí Jeromel e Kahneman, né, a dupla de zaga titular incontestável. Tem o Paulo Miranda, que falou umas besteiras na coletiva aí, mas é até um bom zagueiro na minha visão. O Bressan, que passou bastante vergonha falando merda temporada passada. E o Gabriel, que é um jogador que eu acho que há alguns anos vem convivendo com lesões. Não sei muito bem qual é a situação real dele, mas faz parte do elenco principal do Grêmio. Na lateral direita tem o Madson, que veio do Vasco. Tem o Léo Gomes, que na minha visão também pode jogar como lateral esquerda e até quebrar um galho como volante. O Léo Moura, né, interminável, que joga na lateral e também no meio campo. Já na lateral esquerda tem Bruno Cortes, que reencontrou o melhor futebol no Grêmio. E o Marcelo Oliveira, que teve também passagem pelo Cruzeiro aqui em 2012. Para volantes, o Grêmio tem Jailson, Caio, Michel, Maicon, Arthur e Cícero. Cícero que é um meia, mas também pode jogar como volante. Desses nomes aqui, eu acho que a dupla ideal de volantes para o Grêmio, considerando apenas a qualidade técnica, seria Maicon e Arthur. Mas os dois são jogadores de mais saída, né, são mais segundos volantes. Então acaba que o Grêmio joga normalmente com Jailson ou Michel, fazendo o papel de primeiro volante, e o segundo volante costuma ser ou o Maicon ou o Arthur. E falo isso porque particularmente nunca vi Maicon e Arthur formando a dupla de volantes eles. Isso porque em 2017 o Maicon passou grande parte do ano lesionado, e o Arthur iniciou o ano de 2018 lesionado, né. Ele que se machucou na final da Libertadores, nem pôde viajar para o Mundial de Clubes, acabou fazendo a sua estreia recentemente na temporada, e já está até vendido aí para o Barcelona. As opções de meia-direita do Grêmio são preferencialmente o Ramiro, que joga como titular por aqui. Eu coloquei também o Maicon Swell por aqui, porque aqui no lado esquerdo tem o Everton, né, que é um muito bom jogador, e tem o Alisson, né, conhecido nosso aqui do Cruzeiro. Mas confesso que vi o Alisson entrando em algumas partidas do Grêmio na meia-direita, inclusive, sendo que no Cruzeiro ele nunca rendia nada quando jogava em qualquer outra posição que não fosse a meia-esquerda. Mas a gente pode ver, então, tanto o Alisson quanto o Everton, como jogadores que podem jogar pelos dois lados. Da mesma forma, o Maicon Swell também, que eu acho até um bom jogador, embora há alguns anos não consiga encontrar aí o seu melhor futebol. Falando em melhor futebol, né, temos que falar de Luan, que é sem dúvida nenhuma o melhor jogador do Grêmio, talvez o melhor jogador da América do Sul, pelo menos foi eleito aí na última temporada. Tem Tony Anderson, que é outro jogador velho conhecido, revelado da base do Cruzeiro, e que aparentemente não vai voltar, vai ficar no Grêmio até porque a cláusula de rescisão é muito baixa. Temos o Douglas, que não joga futebol desde 2016, tem sofrido muito na recuperação de lesão. E o Matheus Henrique, que é um jogador da base. E aqui nas opções de ataque, o Grêmio tem Lima, Jonathan, Jael, Hernani, Obrocador, Tassiano, Vico e Lucas Poleto. Então, de início, para facilitar a análise, eu vou tirar alguns jogadores que eu vejo como excedentes aqui, para ficar mais fácil a gente comparar, tá? Primeiramente, quem que eu acho que a gente pode tirar? Os goleiros, que não são aí os três primeiros goleiros. Porque, convenhamos, né, que tem quatro, cinco goleiros, o quarto e o quinto goleiro não vão jogar. Sendo assim, acho que por parte do Cruzeiro a gente pode tirar o Vitor Eudes, e por parte do Grêmio a gente pode tirar o Léo Jardim e o Breno Costa. Então, deixa o Marcelo Groi, que é o dono do gol, o Bruno Grassi e o Paulo Vitor, que são suplentes, e no caso do Cruzeiro, o Fábio, que é o goleiro titular, Rafael, que é o suplente imediato, e o Lucas França, que é o terceiro goleiro. Na zaga do Grêmio, acho que a gente pode tirar o Gabriel, que é um jogador que praticamente não joga. Por parte do Cruzeiro, a gente pode tirar o Arthur, que também ainda nem estreou na temporada. A questão é que aí o Cruzeiro tem mais zagueiros, né? O Cruzeiro tem cinco zagueiros aí, experientes e em boas condições de jogo. O Grêmio tem apenas quatro nomes. Aqui nas laterais, o Grêmio tem aí dois laterais esquerdos, o Cruzeiro tem três. Eu vou tirar o Vitor Luiz, que é um jogador da base. E no caso do Grêmio, a gente tem aqui Léo Moura, o Léo Gomes e o Madson. Até onde eu sei, o Léo Moura estava lesionado. Mas como ele é um jogador que seguramente vai voltar e vai jogar bastante na temporada, eu acho que o Léo Gomes acaba sendo a terceira opção para o setor. Então eu tiro ele para efeito de comparação. Daí a gente tem dois laterais para cada lado. No meio campo, o Cruzeiro tem aqui o Nonoca, que eu vou tirar, até porque ele é um jogador que está para ser emprestado, né? Então fica aí Lucas Romero, Henrique, Lucas Silva, Bruno Silva, Ariel, Mancoejo e o Robinho. Aqui tem Rafinha, Rafael Marques, Sobs, David, Arrascaeta, Thiago Neves, Raniel, Fred, Sassá. Eu vou tirar também o Judivan, que é outro jogador que está para ser emprestado. Já no caso do Grêmio, olhando aqui do meio para frente, o Caio é um jogador que, pelo que eu vi, não está tendo oportunidades. Não sei se é alguma questão física, tá? Mas ele não está jogando. Então o Grêmio tem aí Michel e Jailson, que meio disputam essa questão de primeiro volante. Maicon, Arthur e Cícero, que podem ser esse segundo jogador de meio. Vou tirar aqui o Matheus Henrique, que eu acho que é aquele jogador do time de transição que o Grêmio fala, né? Não é efetivamente um jogador do time principal. Vou tirar o Douglas, porque parece que ele só vai poder jogar no segundo semestre, tá? Então mesmo sendo um jogador importante, não está, por exemplo, inscrito na Libertadores. Aqui na frente do Grêmio, vou tirar o Lucas Poleto e vou tirar o Jonathan, tá? Pelo que eu vi, o Lima está inscrito na Libertadores, é um meio atacante, jogador que pode jogar pelos lados. Não conheço muito dele, assim como também não conheço sobre esse Vico. Mas imagino que são atletas que devem jogar pouco. Então aqui os elencos ficam basicamente com o mesmo tamanho. E aí eu vou ter que colocar os dois times jogando em um mesmo esquema tático, até para facilitar um pouco a compreensão. E falo isso porque o Cruzeiro tem alternado um pouco o esquema tático. Às vezes joga com três volantes, digamos assim, no meio campo. O Henrique como o primeiro volante e dois meio campistas um pouco à frente. Às vezes esses meio campistas são Bruno Silva e Mancuejo. E mais constantemente, Ariel Cabral e Robinho. Já o Grêmio tem mantido a mesma estrutura com dois volantes, né? Três meias e um atacante. Sendo assim, eu vou colocar o Cruzeiro também para jogar nesse esquema com dois volantes, três meias e um atacante, certo? E para isso o Robinho vai ter que ser considerado então meia direita. E o Mancuejo eu vou colocar aqui como meia esquerda. Daí a gente abre um pequeno parêntese. Por quê? O Arrascaeta, quando o Cruzeiro joga no 4-2-3-1, ele não tem jogado como meia central. Ele tem jogado na meia esquerda. E inclusive o Mancuejo pode jogar como esse armador por dentro. Ou até o Rafael Sobbs também pode jogar como um segundo atacante central. Então, para facilitar essa questão, eu vou deixar o Sobbs como se fosse um reserva do Thiago Neves nessa questão de um segundo atacante por dentro. E o Arrascaeta como um meio esquerda, porque é aqui que ele tem jogado essa temporada, ok? Pois bem, então vamos para a comparação de elencos de fato. No gol, o Cruzeiro tem Fábio, Rafael e Lucas França. O Grêmio tem Gros e Bruno Grassi e Paulo Vitor. Eu acho que essa disputa aqui dos dois goleiros principais, né? Marcelo Gros e Paulo Vitor, Fábio e Rafael, ela é extremamente parelha. É muito difícil falar qual é o melhor. E o meu critério para essa escolha vai ser simplesmente a questão do tempo de trabalho mesmo de cada um. Como o Fábio é um goleiro que está há mais tempo consolidado como titular, jogando em alto nível no time do Cruzeiro, eu vou colocar que o Cruzeiro está um pouco melhor servido para o Grêmio. Mas é coisa mínima, até porque o Grêmio também está muito bem. O Gros fez defesas espetaculares na conquista da Libertadores. E eu acho que se qualquer um dos dois fosse convocado para a seleção brasileira também, não seria absurdo nenhum. São dois excelentes goleiros. Na lateral direita, eu vejo o Cruzeiro levando vantagem. E isso se explica muito pela questão do Edilson, né? Que era o titular do Grêmio, inclusive. E foi comprado a peso de ouro pelo Cruzeiro aí. Talvez por um valor, inclusive, muito maior do que deveria. Mas o fato é que foi feita essa contratação. Acho que o Edilson é melhor que o Madson e é melhor que o estágio atual do Léo Moura. E, inclusive, eu não entendi muito a contratação do Madson, porque eu sempre achei um lateral muito fraco. Mas, enfim. Na lateral esquerda, Egidio e Marcelo Hermes são jogadores, digamos assim, mais ou menos. Mas aí a gente tem que lembrar. O Marcelo Hermes, até 2016, era jogador do Grêmio e era reserva, inclusive, do Marcelo Oliveira aqui no setor. E o Cortes vem jogando muito bem. Então, na lateral esquerda, eu vou dar uma leve vantagem para o Grêmio, porque eu acho que são laterais um pouco mais confiáveis, especialmente no momento defensivo. Na zaga, o Grêmio tem Jeromel Bressan, Paulo Miranda e Kahneman. O Cruzeiro, Léo Dedé, Manuel, Murilo e Digão. Se analisar o grupo de zagueiros, eu acho que o Cruzeiro está melhor servido. Por quê? Se observar que os titulares do Cruzeiro constantemente têm sido Léo e Murilo. Se você tira os dois titulares do Cruzeiro e vai jogar com Dedé e Manuel, está tranquilo. Dedé e Digão, está tranquilo. Enfim, qualquer dupla que se fizer aqui, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido. No caso do Grêmio, eu já não vejo esse mesmo equilíbrio entre titulares e reserva. Se você tira Jeromel e Kahneman, que são excelentes zagueiros, Paulo Miranda e Bressan dão uma caída boa nessa qualidade. Por isso, eu acho que como conjunto, o Cruzeiro ganha aqui e leva vantagem na questão do miolo defensivo. Embora, se for para fazer uma análise da dupla, por exemplo, a dupla titular do Grêmio, Jeromel e Kahneman, eu acho que é uma dupla melhor que Léo e Murilo. E assim, eu já estou até adiantando cara a cara que eu acho que o Grêmio ganha aqui nas duas posições do 11 ideal. Falando agora de volante, digamos que para primeiro volante, o Cruzeiro tem aí o Henrique, o Lucas Romero, o Lucas Silva é segundo volante, mas tem jogado também como primeiro homem e até jogado bem. Já para segundo volante, o Cruzeiro tem Ariel e Bruno Silva. O Grêmio tem Jailson, Michel, Maicon, Arthur e Cícero. Vejo também grande equilíbrio nesse setor e acho que talvez o Grêmio leve vantagem, por quê? O Michel, quando estava jogando, estava muito bem. O Jailson, eu acho que é um volante muito seguro. O Maicon, quando joga, costuma jogar muito bem. O Arthur é um jogador que chamou a atenção até do Barcelona, que pagou 30 milhões de euros por ele. E o Cícero, eu já acho, um jogador que está meio passado aí, mas ainda tem utilidade. Já no Cruzeiro, o Henrique tem feito algumas partidas oscilantes, né? A estreia da Libertadores, por exemplo, foi ruim, mas tem jogado normalmente bem. O Lucas Romero tem sido um dos grandes jogadores do Cruzeiro, tem jogado muita bola, mesmo que não tenha muitas oportunidades de jogar na sua real posição. O Lucas Silva e o Bruno Silva não têm vivido um momento assim muito brilhante. Eu acho que até o Lucas Silva tem jogado certinho. O Bruno Silva começou muito mal sua passagem pelo Cruzeiro. E o Ariel Cabral também tem feito bons jogos, mas assim como o Henrique, jogou muito mal na Argentina na estreia da Libertadores. Então eu dou vantagem nessa posição aqui dos volantes para o Grêmio. Na meia-direita, o Grêmio tem aí Ramiro e Michael Suel, nessa análise aqui. E o Cruzeiro, basicamente, é Robinho e Rafinha, porque o Rafael Marques é figura aí que não precisa nem falar muito sobre ele. Eu não vi muitos jogos do Ramiro esse ano, tá? Ano passado era fácil apontar que o Ramiro estava melhor que o Robinho. Mas esse ano o Robinho está jogando muito bem pelo Cruzeiro. E o Rafinha, quando entra, também tem jogado bem, marcou inclusive muitos gols, né? Tem cinco gols já no Campeonato Mineiro. Então eu vou apontar que o Cruzeiro leva uma vantagem aqui na meia-direita pelo momento dos jogadores que o Robinho está melhor que o Ramiro. Já na esquerda, a questão Everton e Alisson, em comparação aí com Arrascaeta, David e Mancoejo, a questão como o grupo, eu acho que os dois aqui do Grêmio são um pouco mais confiáveis do que esses do Cruzeiro, até porque o David ainda nem estreou na temporada. E o Mancoejo não me parece render tão bem assim quando joga aberto pela ponta. O Arrascaeta tem oscilado muito durante esse início de 2018. Então na meia-esquerda eu dou vantagem para o Grêmio na disputa. Como esse camisa 10, né? O meia-armador, o segundo atacante aí, Luan e Tony Anderson contra Thiago Neves e Rafael Sobbs. Tanto o Luan quanto o Thiago Neves têm passado aí por problemas físicos. Não fizeram o início de 2018 ideal. O Rafael Sobbs é um jogador que a torcida do Cruzeiro não vai muito com a cara dele, acho que nem a do Grêmio pelo passado colorado. E o Tony Anderson fez algumas boas partidas nesse início de Grêmio. Eu vou ter que dar vantagem aqui para o Luan, simplesmente pelo que os dois fizeram ano passado. Ambos jogaram muito bem. Thiago Neves era o melhor jogador do Cruzeiro, o Luan o melhor jogador do Grêmio. Mas o Luan conseguiu um feito maior que o Thiago Neves, que foi ganhar a Libertadores. E o Thiago ganhou a Copa do Brasil. E aqui para o comando de ataque, né? Digamos que o Grêmio tem aí o Jael e o Brocador. O Cruzeiro tem o Fred, que é um grande centroavante, mas que ainda não conseguiu deslanchar nos gols marcados nessa temporada. Tem o Sasá, que eu acho um atacante muito bom, e tem o Raniel. Aqui o garoto Lima e o Vico, como eu disse, eu não conheço o futebol deles para ter muito o que dizer. O Tassiano é um bom jogador que pode jogar no ataque, pode jogar como meia, fez uma Série B muito legal pelo Boa Esporte. Mas quando a gente compara no geral, eu acho que o Cruzeiro leva vantagem pela qualidade das opções que tem aqui no ataque. E o Grêmio tem no Jael e no Brocador duas dúvidas, né? É claro que o Grêmio pode jogar como o Luan, que é como um falso 9, mas eu estou trabalhando com a ideia ideal aí de Grêmio. E o que eu tenho visto é que quando o Renato Portaluppi tem todo mundo disponível, ele está usando o Luan como esse segundo atacante e botado um camisa 9 mais fixo na área. E sobre o treinador, eu acho que a disputa entre Mano Menezes e Renato Gaúcho é bem apertada, mas o Renato Gaúcho, como vem fazendo um grande trabalho no Grêmio desde 2016, o Mano deu umas rateadas nesse período aí, especialmente em 2016, o Cruzeiro não estava convencendo muito. Eu acho que o Renato leva uma vantagem até porque o momento dele é melhor. Feita essa parte, então eu vou falar aqui do 11 ideal de cada time, para isso eu vou tirar então os reservas, tá? Então vamos aqui fazer o tal do cara a cara, né? Entre Fábio e Marcelo Groi, sendo coerente com o que eu falei no vídeo, eu vou tirar o Groi, deixo o Fábio então. A zaga, Léo e Murilo, Geralmel e Kahneman, eu vou tirar a zaga do Cruzeiro e acho que Jeromel e Kahneman são aí a dupla ideal, são os dois melhores zagueiros aqui. Edilson e Madson, acho que o Edilson ganha fácil. Cortes e Egídio, eu prefiro o Bruno Cortes na lateral esquerda. Meio campo com Henrique e Ariel Cabral e o Grêmio com Maicon e Arthur. Já que é um time imaginário, eu acho que a gente pode dar uma roubada aqui. Eu vou colocar esse time com Arthur e Ariel, como os dois volantes. Tira então Henrique e Maicon. Agora considerando as meias, é interessante, né? Porque aqui é Ramiro contra Robinho, Everton contra Arrascaeta, Luan contra Thiago Neves e Jael contra o Fred. Se a gente quisesse roubar, né? Tirar Robinho e Ramiro, botar Thiago Neves, Luan, Arrascaeta e Fred, eu acho que esse seria um time muito legal, com Luan aqui sendo o segundo atacante, Thiago Neves por um lado, Arrascaeta pelo outro, e o Fred na frente. Mas sem roubar, né? Como a disputa é Thiago Neves e Luan, o Thiago Neves perde, o Everton, na minha visão, perde para o Arrascaeta, o Jael acaba perdendo para o Fred, e entre Ramiro e Robinho, eu fico com Robinho. Então, basicamente, o time ideal que eu veria entre Cruzeiro e Grêmio, juntando esses dois elencos, seria com o Fábio no gol, Jeromel e Kahneman dupla de zaga, lateral direita é Dilson, lateral esquerda, Bruno Cortes, meio campo Ariel, Cabral e Arthur, a linha de três meias com Robinho, Luan e Arrascaeta, e no comando de ataque, o centroavante Fred. Beleza, galera? Bom, esse é o meu time ideal, então, considerando os dois elencos. Eu vou pedir para você fazer também o seu e deixar aí nos comentários como você montaria um time, né, usando esses dois elencos como base. Se gostou do vídeo, eu peço para deixar o like, para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e usar os seus comentários aí, manifestar as suas opiniões. Se tiver alguma sugestão de vídeo, também fique à vontade. E já adianto que o próximo vídeo comparativo desse tipo vai ser do elenco do Cruzeiro com o do Corinthians, beleza? Então, de momento, é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho